É o Cazares, o Equatoriano, quem vai para a cobrança. Ele jogou contra o Colo-Colo no meio da semana, jogou o primeiro tempo do jogo. Vai para a cobrança o Cazares, manda pelo alto, Thiago de cabeça, João Ricardo! Subiu a bandeira, posição de impedimento. O hábito está paralisando ali o ataque atleticano. Olha a conversa do hábito Rony e Cândido Alves com o Adalberto. Zagueiro americano. Vamos ver o lance de novo, Márcio. Vem a bola para a área, posição do Thiago antes da cabeçada. Além de estar impedido, ele ainda comete a falta, que ele se apoia no Adalberto, no zagueiro. Mas como que acontece primeiro? É um impedimento bem marcado uma vez mais pelo assistente, que é o Magno Arantes Lira, que corre do lado de lá. Vai para cima o Thiago Ribeiro, Rafael Bastos não foi na marcação. Olha o Cleiton recebendo na área. Tentou tocar atrás com o Patrick, está valendo o Patrick! João Ricardo cresceu para cima dele. Você viu o toque do Cleiton? O torcedor atleticano aplaudiu. Patrick apareceu na frente do goleiro. Estava em cima dele o goleiro João Ricardo. Olha só, o Thiago Luiz entra na área, protege bem, foge ali do Gabriel. Uma grande defesa por baixo, feita pelo Giovani. Na sequência, chega enchendo o pé o Rafael Bastos, que manda para fora. Olha que grande oportunidade teve o América. O Giovani chegou quase dividindo com o Rafael Bastos. Bola não tocou no Giovani, segundo a arbitragem. Bola no meio com o Hernandes. Tocou com o Vitor Rangel. Vai para cima do Gabriel. Gingou, parou, enganou, bateu de pé direito. GOOOOOOOL de Vitor Rangel do América. Numa bela jogada do centroavante americano. Você vai ver. Ele foi para cima. Gingou para um lado, para o outro. Levou a bola para o pé direito. Bateu com força lá no cantinho. Vitor Rangel marca um bonito gol. Um para o América, zero para o Atlético. De novo, você pode ver o gol. Vitor Rangel faz o torcedor americano se agitar primeiro no estádio de dependência. E depois do gol teve cartão, Márcio. Para o Yuri. Porque seria até bom. No nascedor do lanço, o Yuri reclamou muito de falta. E quando saiu o gol, o Yuri veio até onde o Arco estava ali, perto do jogador que acabou de marcar o gol do América. Falou muito com o Roney. E o Roney acabou dando cartão amarelo nele por reclamação. Rob Faria, o Vitor Rangel vem sendo muito elogiado nos treinamentos do América. O Elton pode até confirmar isso para a gente, né Elton? Isso mesmo Rogério. Destaque aí nos últimos treinos. Participou muito bem essa semana que ele ganhou a titularidade aí do Sávio. Participou muito bem. E ele que já foi artilheiro em Santa Catarina, né? Assim como o Clayton também se destacou lá. Ele foi artilheiro pelo Guarani de Palhoça com 11 gols no ano passado. E nesse gol ele mostrou várias qualidades, Bob. Primeira delas, confiança, né? Porque o movimento que ele fez foi muito difícil. Tirou três zagueiros com o drible e depois bateu cruzado numa confiança. Porque o Giovani estava com o ângulo fechado. Ele chutou no único lugar onde o Giovani poderia pegar. Vai ser autorizado o Clayton. João Ricardo no centro do gol. Preparado o Clayton. Vai para a cobrança. Correu. Bateu. Defendeu o João Ricardo. O Clayton. Gol! Do Atlético. E é de Clayton o estreante. Ele não bateu bem. O João Ricardo pegou. Mas o Clayton estava no lugar certo para escorar a bola para o gol. Mais uma vez. A cobrança do Clayton. A boa defesa do João Ricardo. E o Clayton depois teve tranquilidade para rolar a bola para o fundo do gol. Um para o América. Um para o Atlético. O Atlético empata o jogo no Independência. E o Clayton mostrou a personalidade. Foi para a cobrança. O João Ricardo fez o que pôde. E depois o Clayton conseguiu mandar a bola com o gol vazio para as redes. Tudo igual um a um. Bob Faria. Até que ele não cobrou mal não. O João Ricardo foi bem. Bola rasteira no canto. Só que aí o João Ricardo deu azar. Porque em vez de espalmar para o lado. Ele espalhou para frente. Aí deu rebote no pé do Clayton para fazer o gol. Júnior Urso pega a bola lá no campo de defesa. Fez o lançamento. Corre muito o equatoriano Cazares. O Patrick está lá na linha de fundo. Tocou para trás a batida do Patrick. Ele pega mal na bola e se irrita. Estava de frente para o gol. O Patrick bateu mal na bola. Veja de novo. Arrancada do Cazares. Ele toca para trás. Domina. O Patrick está chegando. Chega cheio de vontade o Patrick. E manda longe do gol.